Fala galera do canal 7Rig7Tutoriais, sejam todos bem vindos, vou mostrar aqui no VSDC Free Video Editor como você pode estar baixando um áudio, colocando o fundo de uma música, um fundo no seu vídeo para ficar aquele som ambiente bacana ou meio doido, isso vai depender do tipo de áudio que você vai estar baixando, de música que você vai estar baixando aqui, beleza? Desde então peça para você deixar o seu like aí já no início aí do vídeo e isso motiva bastante eu continuar com esse trabalho aqui, com esse serviço, com essa coisa que é prazerosa aqui no YouTube, beleza? Eu te ajudando e você me ajudando, é uma troca de benefício, valeu pelo like. Aqui você vai clicar aqui ó, em áudio, aí então você vai buscar o seu áudio, eu vou pegar esse daqui, vou clicar, está aqui ó, deposição do curso, do cursor, ou seja, ele vai vir depois do cursor, então você clica aqui em OK, em aceitar, beleza, ele já aparece aqui, se eu deixar, se eu colocar aqui ó, clico em cima dele, seleciono ele, né? E aqui vai aparecer volume de áudio, então se você quiser baixar o volume, por quê? Veja, se deixar ele no volume máximo, lógico que você vai estar falando, ele vai estar atrapalhando sua voz, né? Então, eu estou fazendo aqui um tutorial aqui, tem minha voz, talvez você não vai escutar, mas só que o áudio aqui está muito alto, então eu vou reduzir isso, como você faz para reduzir? Coloca menos, menos 25, e aí você vai analisando aqui, vai clicando, ver se o som vai estar bom, igual eu vou deixar aqui mais, menos 29, se você quiser tirar totalmente o som, basta clicar aqui ó, colocar menos 25, menos 100, se você quiser voltar, basta dar dois cliques, e aí faz o mesmo processo, menos, clica no menos aí, 29, e pronto, aí ele vai reduzindo aqui, o áudio aqui, beleza? É isso daí, deixa eu voltar aqui, é uma dicasinha bem simples, bem rápido, mas tem uma lista de tutorial atualizada e do STC FV de todo, estou mostrando como você corta os áudios, como faz efeito aqui nos áudios aqui, e como melhorar o áudio utilizando aqui a plataforma, a plataforma, então se inscreve aí no canal, assine, aperte no sininho de notificações aí, deixa seu like, qualquer dúvida, coloque aí no comentário, falou? Lutar sempre, vencer, às vezes, desistir, jamais. Bom, 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 bom Obrigado.